Porque é muito fácil eles entenderem dessa forma, quem está bebendo. Que você está querendo controlar, que você não compreende, e daí eles inventam na cabeça deles uma fantasia de que a pessoa que não quer que beba é uma chata. É, eu sou tudo isso aí. Não compreende, meu Deus, olha só como é intolerante. É, eu sou tudo isso. É uma sugestão, tá? Ela não é definitiva, mas ela pode ser boa para você começar, tipo uma muleta, assim. Enquanto você vai começando a se fortalecer. Que é o seguinte, tem que ser uma ideia honesta, porque comunicação não é mentira, mas, assim, ela é colocada de uma forma estratégica para você poder informar aquilo que é interessante. E tem que ser honesto. Mas vou te dar uma sugestão que é a seguinte, que o motivo pelo qual você não quer que tenha bebida é porque você tem medo. e você se sente mais confortável estando em ambientes que estão sem bebida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 707. Um quadro que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência, diariamente às 7h7 da manhã, aqui no meu Instagram. Meu nome é Vitor Blas, eu sou médico-psiquiatra. Se você está vendo isso no gravado, passa um pouco adiante. Esse quadro é produzido no Instagram e transmitido, simultaneamente, no Facebook e no YouTube. Para você ter suas perguntas respondidas, aí sim você precisa participar pelo Instagram. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Como é que você chama? Simone. Tem que achar um lugar bom para falar. Para falar que está escuro em casa. Está ótimo. Acho que aqui dá. Melhorou. Está ótimo. E aí, Simone? Há quanto tempo você me conhece? Simone? Oi! Há quanto tempo você me conhece? Há duas semanas. Há duas maravilhosas semanas. Por quê? Porque... Porque... Porque eu estou saindo de uma crise. Eu e meu marido estamos saindo de uma crise de bebida. e, tipo assim, eu... Já estava no auge do desespero de não saber o que fazer. E aí eu comecei a pesquisar, a pesquisar, e caiu uma propaganda sua no meu Instagram. Na verdade, no meu Telegram. E aí eu resolvi olhar. Falei, gente, o que é isso? E eu ouvi, assisti umas lives, né? Assisti uns posts seu. Aí teve uma moça que... Consegui te assistir ao vivo um dia, acho que foi uma segunda, uma segunda ou terça-feira, não sei. Uma moça, você conversando com ela. E ela tocou... Ela falou assim, é, porque eu já vi... Ela comentou que viu umas... Umas coisas que você tinha falado. Eu falei, gente, onde você está vendo isso? Que eu não consigo, né? Eu não sei onde está. Aí resolvi procurar e fui procurando. Então, dei uma boa estudada lá nos seus... Nos seus trabalhos. Nos seus trabalhos. Aí falei, gente, é isso aqui. Eu acho que esse é o caminho. E o que eu consegui entender, mais ou menos, porque é bem confuso no início, o que eu consegui entender, mais ou menos, eu já apliquei imediatamente. Tipo, no dia seguinte. Então, tem duas semanas que eu estou livre, leve, solta. O que foi que chamou tanta atenção, assim? A leveza. E a mudança de comportamento, obviamente. Que eu percebi que... Ai, meu Deus. Como eu sou... Como eu influencio negativamente. Influencio mesmo. Porque eu sou bem dominante aqui em casa. Então, eu influencio bem negativamente o alcoolismo do meu marido, porque eu acho que ele é doente. Eu tenho quase certeza. Ele é doente mesmo. Ele não consegue parar. A nossa crise agora, ela já está indo para um mês. Sem briga, sem confusão, sem discussão. Graças a Deus. Mas, assim, em um final de semana, ele consumiu... Que eu contei, porque ele joga fora, ele esconde, ele tenta... quatro litros e meio de bebida. No final de semana, ele não acorda. Ele só bebe e dorme, bebe e dorme. A gente nem vê ele. E eu fiquei muito aborrecida com isso. Bastante aborrecida mesmo. Porque, assim, eu não consigo, né, lidar com essa... Ainda não consigo direito lidar com essa situação. E eu estava louca para você me atender, porque eu preciso fazer uma pergunta que ela está na minha cabeça há duas semanas. Vou responder. Mas, me diga uma coisa. O que você fez? Você fez algo e sentiu diferença? Sim. Eu fiz assim. Eu não discuti, não cobrei, não joguei na cara. Eu fiz exatamente isso. Não joguei. Respirei fundo, né, para manter a calma em relação a isso. Porque eu fico muito nervosa, muito estressada. Então, eu não discuti nem nada. Nos momentos, porque ele está trabalhando, graças a Deus. Então, nos momentos que eu vi, porque, assim, ele ainda está igual ontem, ele não veio direto para fazer. Ele ficou para a rua. Eu fui dormir, eu soltei ele hoje de manhã e ele já saiu. Então, mas também, eu só perguntei, você bebeu? Aí, ele, bebi. Pronto, acabou. Porque eu quero saber o que está acontecendo. É assim, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que ele está fazendo. Então, assim, o fato deu. Não cobrar, não brigar. Já deu uma leveza. Essa semana, ele não bebeu. Ele bebeu um pouquinho. Se eu falar para você, assim, da quantidade de coisas que ele bebe, ele deve ter bebido, tipo, uma garrafa. É a semana inteira. E, normalmente, era 10 a 15, 20 garrafas. Seria isso no normal. Comigo brigando. Então, bom, para mim, já é uma vitória, né? Porque, eu, para mim, eu acho que é. Claro, claro. Estou em um processo que eu não entendi, não sei como, mas já deu uma... E fora a leveza dentro de casa. Que coisa boa. Uma leveza. Começar assim é bom. Graças a Deus. E qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte. Eu quero, eu quero conversar com ele, mas eu não sei como conversar sem agredi-lo. Porque o estresse e o nervoso estão aqui dentro. Ele não foi embora. Eu só coloquei ele num lugar reservado, porque eu entendi que eu não posso chegar perto dele desse jeito. Você fala isso bastante. Então, eu preciso saber. Já li algumas coisas. A última live que você fez, a penúltima, não sei. Eu estou desmamando meu bebê. Eu não consigo, assim... A gente está passando a madrugada... Eu, né? Estou passando a madrugada, acordada. Então, eu entendi que eu não me raciocino direito. Mas você fez uma live maravilhosa. Assim, para... Para como conduzir uma conversa. Como eu estou, assim, sem dormir direito, então eu preciso conversar mesmo. Você olhando para mim, falando para mim. Você tem que fazer assim. Eu quero que ele entenda. Que eu quero que ele pare de beber. Não, não querer, assim, de eu quero que você pare de beber. Eu quero que ele faiba disso. Que eu me propus a ajudá-lo a parar de beber. E ele tem a consciência. Ele sabe que a bebida não é boa. Ele sabe todos os prejuízos que a gente tem. Enfim. Mas ele... Mas eu quero que... Assim, não sei. Eu queria que ele entendesse que agora... Eu fiz um compromisso, mas não jogar essa responsabilidade para ele. Porque eu entendi que a responsabilidade é minha. Mas eu queria que ele participasse disso para ele. Porque meu marido, assim... Se eu conversar, se eu falar as coisas com ele calmamente, ele capta bem. E ele se esforça. Se eu chutar o balde, ele chuta junto. Entendeu? Então, assim, eu queria, sabe, assim... Propor para ele um caminho. Olha, existe esse caminho. Mas eu não sei como falar. Eu não sei como conversar isso com ele sem agredir. Entendeu? Assim, eu queria, assim, um direcionamento de como propor essa conversa para ele me ouvir. E a gente... E eu vou continuar fazendo exatamente o que tem que ser feito. Sem briga, sem confusão. Mas eu queria que ele... Sabe? Que ele entendesse que isso vai acontecer a partir de agora. Ah, tá. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque hoje eu estou fazendo aniversário. É? E aí... Obrigada. Obrigada. E aí, a gente ia para a roça comemorar. E eu tenho... Na minha família tem problema com o meu pai. Meu pai bebe muito. E ele já está um senhor de idade. E a gente não tem como fazer mais nada para... Ele não quer ajuda. A verdade é bem essa. Porque ele falou que chegou na idade que ele chegou. Então, ele vai fazer o que ele quiser. Só que ele está um senhor, assim, meio rebeldezinho, sabe? Um senhorzinho meio rebelde. Então, eu falei com ele assim... Pai, longe do meu marido, obviamente. Longe de todo mundo, em particular. Falei... Pai, eu estava pensando na gente fazer o meu aniversário lá na roça. Mas o senhor vai levar bebida? Ele falou assim... Vou. Eu vou comprar dois litros de uísque. Aí eu olhei para ele e falei... Pai, mas... Aí eu falei assim... Ah, então tá bom. Pode deixar. Ele falou... Por que não? Ele falou assim... Ah, porque eu não quero ir a lugares que tem bebida para levar o meu marido. Aí ele falou assim... E ele dá risada. Meu pai é muito sarcástico, né? Aí ele deu risada. E o que que tem? Então, eu vou levar na sua casa. Eu falei... Não. Na minha casa o senhor não vai levar. Eu falei... O senhor me perdoa. Eu amo o senhor. Mas na minha casa o senhor não vai entrar. O senhor não é bem-vindo com bebida. Com bebida, não. Aí eu deixo no carro. Bebo no carro e entro toda hora. Eu falei... Não, pai. O senhor não vai entrar na minha casa atualizado. E um tom bem suave para não magoar, né? Porque ele... Tadinho. Tá idosinho. Ele é bem teimosinho. E ele tá bem rebeldezinho também. Aí ele virou pra mim e falou assim... Mas o que que você tá fazendo? Eu falei... Eu tomei uma decisão. Eu tô fazendo um curso. Eu até falei assim com ele pra explicar bem direto, né? Eu disse... Eu estou fazendo um curso. E eu tomei a decisão que eu vou ajudar o meu marido a parar de beber. E é... Sem briga. Sem confusão. Mas eu não posso incentivá-lo a bebida. Então eu não vou levá-lo. Eu não vou conduzi-lo a locais que tenha bebida. Mas e se ele for? Se ele for, ele vai com as pernas dele. Eu não vou apoiar. Não vou brigar. Não vou falar nada. Mas eu não vou incentivar. A decisão que eu tomei é essa. Aí minha mãe falou assim... Então você nunca mais vai à festa? Eu falei... Nesse momento, não. É a decisão que eu tomei. Nesse momento, eu não vou beber mais. Porque eu gosto de um vinho. Já acabou. Eu falei... Tirei tudo. Eu falei... Chega. Eu não aguento mais. Se é pra tomar a decisão, então vamos fazer o negócio certo. Então eu falei... A partir de agora, não tem mais vinho que eu amo. Que pra mim tá sendo assim, né? A boca tá enche de água. Mas enfim... Não. Não, mas não. Aí... E tipo, mais nada. E aí... E ontem meu marido falou assim... E aí a gente vai pra roça? Eu falei... Não, amor. Eu não vou pra roça porque infelizmente vai ter bebida lá. Aí ele falou assim... Para com essa... E começou... Para com essa bobeira. Que não sei o que. Brigou, 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 brigou. Aí eu falei assim... Eu posso te explicar? Ele não. Eu falei... Tudo bem. Você tem o direito de não querer explicação. Mas eu quero que você saiba que eu tomei uma decisão de não participar mais de nada que tenha bebida. Então nós vamos fazer meu aniversário em casa. Só isso que eu falei. Aí não teve discussão. E ele virou pra mim e falou assim... Então tá. Que hora você quer... Que ele vai me dar uma torta de presente. Que hora você quer a torta? Aí veio o horário. Beleza. Pronto. Não teve briga. E eu fiquei muito feliz. Muito satisfeita com isso. Porque em outro momento... Isso seria uma bomba. E eu não teria um aniversário. Entendeu? Eu fico feliz. É como você já disse. Eu sei que não vai dar tempo da gente falar tudo. Não tem como. Mas às vezes eu fico com vontade. Eu acho que foi bem. Ah, mas falo. Eu preciso de ajuda. Mas alguns pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. Aos poucos você vai sacar isso. Mas já foi bem. Vamos dizer assim. Você subiu o degrau. Ainda dá pra melhorar um pouquinho. Ai, tem que melhorar muito. Ai, tem que melhorar. E eu tô disposta muito a isso. Então assim, eu tô sedenta de informação pra eu saber como fazer do jeito certo. Entendeu? Mas a tua pergunta é... Como falar pro teu esposo que você tá dedicada a... Ajudá-lo a parar de beber. Sei lá. Alguma coisa assim. Não sei como falar. Não sei como... Eu queria que ele soubesse que eu vou... Eu vou ajudar ele no que ele precisar. Assim. Porque ele tem boa vontade, mas ele é doente, ele não consegue. Já que você tá bem afim de saber... Eu vou fazer um papo bem reto, assim. Eu vou te passar uns maceiros. Que é o seguinte. Primeira coisa. Vamos olhar pra isso. Talvez ele não precise saber. É, eu entendi que você falou isso. Que ele não precisa saber. Mas eu não sei me colocar na situação, sabe? Eu entendi isso. Calma, você já tá começando a se colocar. Por que você acha que ele não quis explicação? Sei lá. Também não quis saber, não. Falei, vai que o negócio dá certo. Vamos ficar calada. Eu acho que ele não quis saber. Sinceramente. Eu acho que ele não quis saber porque talvez ele ficou com medo, né? Que você daqui a pouco começasse a não tolerar mais certas coisas. Uma briga de novo, né? Pode ser. Não só briga, mas daqui a pouco ele fosse ter que... Ter menos espaço pra beber. E ficar contigo ao mesmo tempo. Isso incomoda. Incomodou teu pai pra caramba. É. Deixou teu pai desesperado. Meu Deus, agora pra ter o contato com minha filha, eu vou ter que pelo menos controlar a bebida. Pelo menos selecionar o lugar que eu bebo. Isso assustou ele pra caramba. Sim. Ele ficou bravo comigo. Mas eu também não briguei que nem discuti com ele. E aí que eu fico bravo. Dá pra fazer alguns ajustes. Pra tentar reduzir isso. Nem sempre precisa. Não é necessariamente pra diminuir ou ficar bravo. Porque não é que você vai evitar que ele fique bravo. Mas a ideia é evitar mal entendidos. Que às vezes fica margem pra mal entendido. Bem sutil, assim. Talvez, vamos dizer assim. Talvez o teu pai, talvez o teu esposo possa ter entendido. Porque é muito fácil eles entenderem dessa forma. Quem tá bebendo. Que você tá querendo controlar. Que você não compreende. E daí eles inventam na cabeça deles uma fantasia de que a pessoa que não quer que beba é uma chata. É, eu sou tudo isso aí. Não compreende, meu Deus. Olha só como é intolerante. É, eu sou tudo isso. Quatro garrafas. Aí é uma sugestão, tá? Ela não é definitiva, mas ela pode ser boa pra você começar. Tipo uma boleta, assim. Enquanto você vai começando a se fortalecer. Que é o seguinte. Tem que ser uma ideia honesta. Porque comunicação não é mentira. Mas, assim. Ela é colocada de uma forma estratégica pra você poder informar aquilo que é interessante. E tem que ser honesto. Mas vou te dar uma sugestão que é a seguinte. Que o motivo pelo qual você não quer que tenha bebida. É porque você tem medo. E você se sente mais confortável. Estando em ambientes que estão sem bebida. É verdade. Não é mentira, não. É verdade. Você não vai... Não é desespero. Mas é medo. Eu receio. Não me sinto tão bem assim. Eu tenho medo. Olha só. Tem uma situação acontecendo. Mas internamente é um desespero mesmo. Porque... Nossa. Ai. Mas é que se você transmitir desespero. A carga emocional da conversa fica muito alta. E daí eles... Entendi. Porque mesmo você falando sutilmente. Talvez digam pra você o seguinte. Ah. Você tá ficando louca. Que medo. Que nada. Ah. Já falaram. Já falaram. E aí você fala. Bom. Pois é. Eu percebo que a gente enxerga isso de uma forma bem diferente. Uhum. Eu percebo até que eu tocar nesse assunto contigo. Faz você ficar bastante até irritado comigo. Isso é mais uma das coisas que me assusta. É isso mesmo. Porque eu quero muito me dar bem com você. Quero muito poder passar o aniversário perto do meu pai. Só que eu tenho esse medo. E só de eu falar contigo. Você já me disse. Oh. Que vai vir na minha casa. Isso me assusta, pai. Pra você não é nada. Eu entendo. Pra você. Isso não faz diferença alguma. Mas isso me assusta. Eu fico com medo. O senhor não. Eu vejo que o senhor não fica com nenhum medo. Zero medo, senhor. Essa é a visão do senhor. Eu sinto medo. Victor, mas como é que ele vai saber que eu quero que ele pare de beber? Minha amiga. Não sei se você tá sacando. Onde é que esse negócio tá levando? Não, então. Eu já tinha percebido isso. Eu só não sei o caminho. Não sei como, né? Eu vejo que as estradas estão ali na frente. Mas eu não sei como chegar lá. Mas, aham. Por exemplo. Você falando isso. E daí, beleza. Meu aniversário já é na minha casa. Na minha casa. Eu não quero bebida. Eu até adicionaria mais. Na minha casa. Eu não quero pessoa embriagada. Visita. Eu falo, rapaz. Não quero que você... Ah, mas eu vou aí. Vou fazer o escarcel. Eu falo, poxa, pai. Eu estaria muito triste se o que acontecesse. Não, mas até que ele não é assim de... Assim, não. Ele fica bem alegre. Então, ele não fala nada ofensivo, não. Ele fala ofensivo quando ele tá bem. Nervoso. Quando ele fala... Mas não importa como ele tá. Ah, mas o espaço pra ficar embriagado, o bebê perto de você vai reduzindo. Só que quando esse espaço vai reduzindo, as pessoas tendem a entender isso como uma rejeição. E aí, ao mesmo tempo, é bom você endereçar isso. Olha, eu sinto muita falta de ti. Ao mesmo tempo, olha, eu tenho medo. Você é uma louca, apavorada. Pois é, talvez eu... Não sei. Tô muito assustada. Pode ser? Mas o fato é que eu tô... Não tenho medo. É, entendi. Tá, mas essa é uma estratégia, talvez, um pouco solta agora. Talvez faça sentido, conforme você entrar no curso e entender melhor. É. Mas a ideia é a seguinte. Você perguntou, como é que eu faço pra ele perceber que eu tô agora querendo ajudar ele? Deixa eu te responder. É. Não joga tudo isso de cara. É bom... Eu tô falando que é bom você evitar alguns mal-entendidos, mas tem outros que é bom você manter. Se eu quero dar comida pra alguém, é interessante que eu deixe ela um pouco com fome. Como que eu faço isso? Eu quero que essa pessoa coma. Aí, por exemplo, quando você começar a mudar algumas coisas, talvez vai gerar um atrito com teu esposo, daí ele ficar um pouco assustado. Eu acho que ontem ele manifestou esse susto, esse tipo, você tá louca? O que que é que... Não tô entendendo esse seu comportamento. Ele falou isso comigo ontem. Eu não tô entendendo esse seu comportamento. Mas o que que tem por trás disso, talvez? Imagino eu, né? A gente levanta hipóteses e a gente testa na praia. Eu não tenho ideia nenhuma. Medo de que você vá começar a não gostar mais dele. Que ele vá perder a relação com você, que é importante. É, pode ser. É muito mais confortável. Porque meu marido é muito afetivo. É muito mais fácil dizer que você é chato. Ele é bem afetivo, é. É muito mais fácil dizer que você é chato. É tolerante do que, meu Deus, talvez eu pisei na bola. É, tá... Olha, eu acho que é isso aí. E aí, esse mistério, você não vai apagar de cara. Entendi. Porque ele também é honesto. Ele corre o risco de te perder. Não é impossível. É. Você não vai fazer qualquer coisa. É porque, assim... Você não pode ajudar. Mas vai ser o que ele dizia. Não, eu entendo. Porque, assim, esse limite que você tá falando aí... Meu, ele já tá, assim, chegando ao fim mesmo. Porque eu tenho um estupim muito curto. Então, assim, eu não tenho muita paciência pra coisas repetidas. E porque eu sou... A minha pessoa, eu sou bem determinada. Se eu tomar a decisão de que não vou fazer mais, eu não vou fazer mais, pronto, acabou. Então, comigo não tem essa resenha de ficar pensando a vida inteira e levar muito tempo pra tomar. Não, eu tomei a decisão, ponto final. Ninguém tira isso de mim. Mas essa é a minha determinação. E ele não é assim. E, realmente, assim, eu tô ficando cansada. Eu tô ficando sobrecarregada. Ou eu tô com um bebezinho. Olha aí, ó. Não repara a base. Um bebezinho que eu tô desmamando agora, que já tá quase um rapaz. Desmamando. Aí, eu não tenho ajuda, porque, assim, até questão mesmo financeira. A gente veio há pouco tempo de outro estado. Então, a gente tá recomeçando aqui. Aí, assim, fica tudo nas minhas costas. Eu não posso contar com ele. Eu não quero isso. Não foi pra isso que eu casei. Isso, e é por isso mesmo que você tá buscando entender como... comprometer em tudo, né? Então, essa é a ideia. Então, quando você for passar a ideia de que você quer ajudar, você vai passar a ideia de que você se importa, que você quer ajudar, que você tem suas preferências. Você não precisa dizer pra ele, tipo assim, olha, eu vou até o fim, eu vou fazer o que for necessário. você vai fazer o que for necessário dentro do que você tem controle, dentro do seu comprometimento. Dentro do meu alcance, né? Então, alcance, mas, assim, porque a ideia é gerar comprometimento nele. Por exemplo, aqui, deixa eu te dar uma ideia. Eu tô sempre fazendo muito conteúdo. Lives, 707, né? Respondendo perguntas. Mas, aqui no conteúdo, vamos dizer assim, o conteúdo geral, o conteúdo gratuito, ele tem um limite. Aí chega uma encruzilhada. que a pessoa vai decidir. Olha, eu quero avançar ou não quero avançar. Então, eu faço questão de deixar no ar essa tensão. Até onde o Victor vai me ajudar? Porque eu não vou ajudar tudo. A não ser que você se comprometa. Você entende? Entendo, claro. Porque o quê? Porque é o comprometimento que a gente precisa pra grandes mudanças acontecerem. E o comprometimento, muitas vezes, vem de atitudes. Você dá, você ajuda bastante. Você fala o seu melhor. Mas, olha, quero ver você se dedicar também. Não é só eu que vou trabalhar. Mas, assim, tem que ser uma coisa mútua. Tem que ser uma coisa... Quero ver você também se comprometer com isso. E aí, essa é uma ideia pra você deixar. Eu quero que ele saiba que eu vou ajudar. Então, você pode dizer pra ele, olha, eu tô disposta a te ajudar nisso. Eu vi que você tá com dificuldade de parar de beber. Eu tô disposta a te ajudar nisso. Eu tô até buscando informações. Eu tô até pensando em entrar num curso pra ver se eu aprendo melhor como te ajudar. Inclusive, até eu quero ver se você pode me ajudar a entrar nesse curso. Se puder botar ele no meio. Eu duvido. Mas você pode falar, olha, eu te dou essa oportunidade de me ajudar. Se você não me ajudar, eu tô ok. Eu tô mostrando o meu comprometimento. E eu tô vendo. O meu comprometimento é esse. Ele vai achar que é um monte de besteira no começo, talvez. Qualquer coisa, né? Ah, deve achar tudo, claro. Mas aí você vai falar, olha, eu tô fazendo isso, mas é por mim, né? Eu quero melhorar o meu jeito de me relacionar com você, porque a minha relação contigo é importante. E eu percebi que eu tenho agido de formas erradas durante muito tempo e eu não quero mais te tratar dessa maneira. Quero melhorar pra poder fazer o nosso relacionamento funcionar. Entendi, muito bom. Por acaso, eu acho que o álcool muitas vezes atrapalha. Você já me disse que atrapalha também. Se ele falou, você usa o que ele falou. É que você também falou isso, né? Daí, pensando nisso. E misturando tudo isso, eu comecei a perceber que existe um jeito de te ajudar. E eu tô interessado e vou fazer isso acontecer. Só quero que você saiba. Eu tô disposto a te ajudar nisso, porque pra mim é importante poder viver com você. E eu tenho interesse real que você pare de beber. Aí, não, como assim? Você tá louco? Eu sei que isso te assusta nesse momento. E a minha ideia não é te assustar. A minha ideia é poder ser uma parceira. Mais ou menos eu tinha falado. Não, então, mais ou menos eu tinha falado que, assim, eu sou... Porque parece que eu sou a pessoa que eu... Todo mundo é companheiro dele. Eu sou a única que quero destruir ele. Eu falei, gente, né? Mas que compreensão é essa? Parei de tentar fazer ele entender que é o contrário. Quer dizer, sei lá se ele entende. Eu acho que ele fala isso pra me implicar mesmo, não sei, né? Eu entendo, assim, pra evitar confusão e ficar magoada. Mas, assim, mais ou menos eu falei com ele. Eu falei, olha, como eu te falo há bastante tempo, eu sou sua companheira. Sou eu que tô do seu lado aqui todos os dias. Por enquanto, eu estou do seu lado. Por enquanto. Mas, não sei, dependendo, assim, né? De como as coisas continuarão, não sei se essa parceria continua, porque eu não aguento mais. Eu falei assim com ele. Mas eu ainda não sabia direito, né? Sei lá, se eu posso jogar essa carga nele. Só cuida com o tom de ameaça. Não o tom de ameaça. Mas eu tenho um tom ameaçador normalmente, porque, ô Jesus! É porque o tom de ameaça, ele tem que ser real só se você for cumprir ele. Ó, eu tô convicta que eu vou cumprir naquele dia. Ó, dia 3 de agosto é o dia que eu não vou fazer mais nada. Tá convicta. Mas aí, de repente... Mas isso não costuma ser tão claro. Mas eu estou com um problema muito sério em relação a isso, porque já vem, assim, há um tempo no meu coração de realmente tomar uma decisão. Mas é aquilo que eu falei. Porque se eu tomar essa decisão, acabou. Sabe? Então, por isso eu tô procurando mais uma ajuda, porque tudo, do jeito errado, obviamente, porque não deu certo, né? Eu fiz. Fiz, fiz mesmo. Assim, meu... Ele não é de beber na rua, ele bebe em casa, mas eu já peguei... Olha, ele já caiu na escada três vezes, e ele é, tipo, três vezes maior que eu. Ele é pesado, é grande. Ele ficou de ponta cabeça, quebrou costela. Eu quase... Eu levei 15 minutos pra voltar ao normal pra conseguir tirar ele da escada. Então eu não quero mais isso. Principalmente agora com o bebê. Sabe? Ele caiu uma vez na porta do banheiro, bateu a cabeça no vaso. Ele é uma pessoa anticoagulada, ele não pode cair, ele não pode machucar. Aí eu nem tava em casa, tava só os filhos. Nós juntos temos quatro filhos. Então, assim... Aí... Ai, meu Deus. Aquele dia foi aterrorizante, porque as crianças todas choraram, todo mundo chorou, e eu tava trabalhando fora, e eles foram me buscar no trabalho pra socorrer ele. Quando eu cheguei, ele tava todo mijado, jogado no chão, com a cara machucada, as crianças não conseguiram pegar ele, sabe? Foi muito aterrorizante, e isso tá muito forte. E eu não quero mais passar por isso. De ver o olhar das crianças desesperadas, sabe? Quando ele começa a beber, as crianças ficam desesperadas, apesar de que são dois adolescentes... Um adulto, dois adolescentes e um bebê. Então, assim... Mas mesmo assim, eles não conseguem lidar com isso. E eu falo... Eu sou durona mesmo, isso mesmo. E eu acho que eu sou... Sei lá, se eu acabei ficando até durona demais, e eu viro pras crianças, vamos parar de bobeira. Vem me ajudar, vem me ajudar aqui sozinha, eu não consigo. Vamos lá, é o pai, a gente vai tratar ele com todo amor e carinho. Nunca maltratei, nunca deixei, assim... Eu até aproveito quando ele começa com isso. E... A hora que eu fico vigiando, a hora que ele dá um momento, assim, de 15, 20 minutos, parou de beber, eu faço um prato de comida, tomo, almoça. Ele nem sabe que ele come. Quando ele acorda... Volta, 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 volta. Opa. O quê? Sem pratinho de almoço, não. Não oferecer? Não. Não entendi. Tá doido? Nossa, Mari, tá vendo? Não, não sei, eu sei lá. Eu sei, eu sei. Vou deixar morrer? Não, tá, porque assim... Claro que não. É, porque ele é doente, eu fico... Olha só, a página chama amor contra alcunismo, caramba. É? Não deixa morrer. É o oposto. É que se lembra que eu falei pra você, pra você fazer uma pessoa comer, ela tem que passar fome um pouco? Mas, sabe o que é, Vitor? Sabe o que é a minha preocupação? É que, infelizmente, ele é... ele tem pressão... Como é que fala? Ele é... Não é cardíaco. Ele tem pressão alta e ele é anticoagulado. Então, quando a glicose dele cai, eu tenho que chamar o SAMU, pra evitar isso. E o SAMU não consegue fazer nada com ele. Parece que eu sou mais forte que esse povo. Eles não conseguem levantar um braço dele, porque ele tem 1,90m e tá pesando 140kg. Entendeu? E, assim, e aí, eu sou eu que carrego tanto o peso psicológico quanto o peso peso. Então, eu prefiro evitar chegar nesse ponto, porque eu já deixei chegar de raiva. Então, eu sei como que é. E mais de uma vez, aliás, pra saber que eu não quero mais isso. É que não é de raiva que você vai fazer isso. E aí, tem que calcular o momento, certo? Por isso que eu diria, ainda mais pra ti, que é uma situação tão complexa assim, ou independente disso, por isso seria legal você ter, por exemplo, um acompanhamento mais de perto, pra poder ver você fazendo isso. É, eu tô querendo, eu tô, sabe, pensando mesmo, mas vai depender do valor mesmo, pra eu ver o que é que eu posso fazer, né? Porque, assim, infelizmente, nesse momento, a gente tá meio, eu tô meio me ajustando, então, o desejo eu tenho, e eu já até comentei com o, porque eu tô, a gente, eu e minha irmã estamos fazendo dois, no caso, eu farei esse, eu tô com vontade mesmo, eu tô realmente com desejo de fazer esse curso, e ela tá fazendo um outro de educação emocional, então, eu falei assim, bom, você me ajuda com o meu, e eu, né, a gente tá dividindo, assim, pra tentar envolver a família inteira, né? Mas aí vai, vai depender. E eu te diria o seguinte, ó, não desiste do teu pai, não. Não, de jeito nenhum. Deixa uma imaginação, assim, talvez não dê, mas deixa essa margem de dúvida, porque quando você começar a entender, não, mas eu percebi que ontem ele ficou, ontem ele ficou, ele ficou assim, aí, tanto que ele falou comigo assim, olha, é, mas, ele sentou lá, né, aquele jeitão, cruzou as mãos, assim, falou comigo assim, eu acho que a consciência vale, como é que é, o silêncio vale mais, agora não sei se o silêncio vale mais que a consciência, se a consciência, a consciência vale mais que o silêncio, aí eu olhei pra ele, assim, falei assim, mas você tem provas de que isso funciona? Mas eu tenho consciência, eu bebo tanto que eu quero, e eu paro a hora que eu quero, seu marido não consegue, eu falei, peraí, o senhor tá se comparando com uma pessoa que é doente, o senhor não é doente, pela verdade ele é, mas o meu marido, ele é realmente doente, assim, né, em todos os aspectos, aí, eu falei assim, o senhor não perdeu um pai aos 60 anos de cirrose por conta do alcoolismo, eu falei assim, o senhor não foi induzido a bebida quando era criança, pelo pai, numa mamadeira, pra poder assistir jogo, mexer com droga, só não incomodar, eu falei, o senhor não foi induzido a beber três litros de cerveja cada vez que ia viajar quando era adolescente, a sua história de vida não tem nada a ver com a do meu marido, o meu marido foi induzido, colocado nesse meio e ele não tem como sair sozinho, ele precisa de ajuda, ele não consegue sair sozinho, eu tenho plena certeza disso, com tudo que a gente já viveu. Aí, meu pai, mas, eu já fui viciado nisso, em pescaria, e se eu tenho uma dor na perna, eu tomo um remédio para, eu falei, pai, olha o que o senhor tá falando, dor na perna, eu vou te dizer uma, uma coisa para você guardar no bolso, principalmente com alguém que tem alcoolismo, evita qualquer argumentação, começou a ter, quando você começar a se pegar muito justificando, muito tentando argumentar, é um sinal de alerta para você ver que não, não é por aí, aí você fala, ah, não, verdade, você se vê assim, é, você se vê com mais consciência que ele, e para você é importante, né, pensar que você tem consciência, e você vê que, como ele tem essa dificuldade, sem argumentar, você fala, assim, ao invés de continuar, assim, reto, para deixar argumentos, argumentos, cansativos, que não chega em lugar nenhum, né, é, não chega, mas hoje eu não sei como fazer, né, boa, mas então, agora é no bolso, não, beleza, você enxerga assim, você tem consciência, né, você vê que ele é diferente de você, é, parece que você percebe, e aí aprofunda, o que que você percebe nele, ah, percebo que ele não é, nele, sei lá, é fraco, aí deixa ele falar bobagem, ele fala, eu não gosto, eu não consigo lidar com isso ainda não, assim, de ficar falando, não gosto que fala mal dele não, sabe, mas daí fala assim, aí você pode falar, olha, eu não gosto que você fala assim dele, eu me sinto triste de ouvir você falar isso, de essa forma, mas meu pai é muito sarcástico, se eu falar que eu, se eu falar que eu não gosto, aí é que ele fala, eu não posso deixar chegar nesse mundo, é que você vai ter que treinar um pouquinho mais, mas aí você vai ter uma malandragemzinha, de comunidade com esse sarcástico, é, ainda não estou emocionalmente preparada para isso não, é que é tipo um judô psicológico, eu fico realmente muito nervosa, você vai pegar umas ferramentas, é tipo um judô psicológico, para poder contornar isso e fazer, virar o jogo, assim, é, tá bom, eu estou precisando, simônia, acho que eu te respondi, sim, respondeu, eu vou, porque ele não precisa saber necessariamente, ele pode saber que você está buscando, olha, eu estou buscando uma coisa para mim, porque nossa relação é importante, porque você é importante para mim, e porque eu me preocupo, ah, você está exagerado, isso é loucura, isso é besteira, ok, entendi, para mim é muito importante isso, ah, mas não tem problema, eu paro na hora que eu quiser, é, eu sei, você já me falou isso, você pensa dessa forma, entendi, e aí você segue fazendo, porque, porque não é falando, não é falando que você ajuda, é fazendo, é, é, era, era isso aí mesmo, assim, eu queria como, mas eu queria assim, dar o, sabe, alfinetada nele, para ele, né, assim, olha, presta atenção, eu estou, né, você já deu, você já deu, você já deu, já começou a dar, o aniversário já vai ser na tua casa, já começou a dar, já começou a mostrar, ó, tem alguma coisa diferente aqui, daí, eu não sei bem o que que é, você não sabe bem o que que é, eu estou cuidando mais de mim, estou cuidando mais de mim, estou procurando melhorar, o que eu puder, do meu jeito de lidar com as coisas, e para mim é importante o crescimento, né, e eu quero crescer, eu quero melhorar, porque, até, inclusive, porque eu quero que a nossa relação funcione, é, porque para mim é muito importante que ela funcione, então eu estou me dedicando a isso, o que que você acha dessa forma? Ai, é, eu tenho que, eu vou ter que anotar, porque assim, né, meu espírito é muito agitado, então para nem controlar, não tem como dizer outra coisa, é treino, é, então eu vou escrever, eu vou anotar isso lá, meus pensamentos, vou colocar direitinho isso aí que você me falou, porque aí eu vou lendo, 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 e já vou colocando meu cérebro, você vai fazer desse jeito, e aí eu faço direito. Conforme você for fazendo, é muito louco isso, porque conforme você for fazendo, e vai atender, você não se treinando, é, além de ficar natural, você vai viciando em fazer assim, porque você vai vendo como isso te leva mais longe. Então, mas eu estou muito entusiasmada com isso, assim, estou mesmo, eu passei a semana eufórica, opa, peraí, deixa eu ver como é que, eu não consegui acordar nos horários certos, por causa do bebê, que essa semana foi triste, ele, ai, ele acordou quatro horas da manhã, e ficou até às seis, aí eu tenho que trabalhar à tarde, então eu falei, gente, eu preciso realmente dormir um pouco, senão eu não dou conta. Mas depois eu assisti durante o dia, né, a hora que eu tinha um tempinho, eu assistia o, né, o gravado, então assim, ficar sem saber o que aconteceu, eu não fiquei, eu só não consegui participar mesmo. Mas aí hoje eu falei, não, hoje eu vou, né, falei, ontem vou levantar o dia, amanhã vou levantar o dia. Priorizar alguma coisa, eu te sugeriria priorizar a semana que vem. É, não, já tá agendado lá, já tô, eu tô vigiando pra não perder nem um horário, né, vamos ver se até lá o neném já, já conseguir colocar as coisas em ordem. Mas se você, quando você só perdeu, aconteceu alguma coisa, você perdeu, não conseguiu ver na hora, as aulas vão, elas são liberadas nesses dias, mas elas ficam no ar até domingo. Ah, tá. Só que a maioria das pessoas gosta de assistir mais de uma vez, né, que é um conteúdo bem direto, bem rápido, assim, ele é bem direto ao ponto e denso, assim, aí muita gente gosta de pausar, gosta de voltar. Entendi, eu tô me preparando pra anotar isso tudo, porque eu sou mais de leitura, de ver, né, mas aí eu vou, eu aprendo bem, assim, depois se eu, vou fazer um resuminho, eu já tô me preparando pra isso, já tô deixando tudo lá no esquema, porque realmente eu preciso, e eu, eu falei, não, mamãe, dá, solta, espera só um pouquinho. Não, meu filho, Maria. Ai, saiu. Não. Sim, mãe? Oi, ele pegou um estilete ali. Prioridade. Um ano e meio. Ah, olha aqui, olha ali, olha aqui, mamãe. Um aninho e meio. que interessante você falar de resumo, porque eu também gosto de resumos, né, tanto que no curso ACA, eu recomendo, e a gente faz na comunidade dos alunos, resumos. A gente quebra o curso em quatro partes e faz resumos. É bem legal a experiência. para mim tem que ser um prazer. Foi um prazer. Um prazer todo meu. Um bom dia para vocês. Um prazer todo meu. Muito obrigada. Para você também. Muito obrigada pela sua ajuda. De nada. Tchau. É só o começo. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau. Esse foi mais um 707, que acontecem diariamente, às 7 e 7 da manhã, produzido aqui no meu Instagram e também transmitido no meu Facebook e no YouTube, simultaneamente. E se você quiser participar, você precisa participar pelo Instagram, certo? E amanhã tem mais. Lembrando que esse 707 é mais uma live de aquecimento para a Semana Amor contra o Alcoolismo, que vai começar aí no dia 26 de janeiro, um evento 100% online, 100% gratuito, com três aulas gratuitas, só para quem está inscrito. Para você se inscrever, é super simples. Você pode clicar, se você estiver no Facebook ou no YouTube, um link aqui embaixo, você vai encontrar. Ou aqui no meu Instagram, no meu perfil, tem um link também lá. Você pode clicar e se inscrever por e-mail e de preferência também pelo canal do Telegram especial para a Semana Aca, para você não perder nenhum dado de acesso, nenhum link para esse evento gratuito, que vai do dia 26 até o dia 31 de janeiro. Foi um prazer falar com vocês hoje e até a próxima. Tchau!